Continuando o nosso programa, estamos conversando aqui sobre zona rural de Monsoró, com o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Fabiano Moreira. Você participa, manda sua pergunta para ele, ou pode trazer aqui também qualquer outro assunto que envolva política. Tem gente aqui reclamando da falta de água, mas é no bairro Aeroporto, acionando aí a CAERN. Luiz Ares está perguntando, tem uma outra telespectadora também, vou já checar o nome dela, pedindo aqui água para a Quixabeirinha. Então, você tem sua denúncia aí para fazer? Tem seu questionamento? Manda para a gente. Quem está falando aqui pedindo água para a Quixabeirinha é a Marta, do aeroporto. Carol, vamos falar de vacina? Pois é, nós temos novidades sobre este assunto. Atenção, atenção, quem tiver aí a segunda dose da vacina para tomar. De acordo com uma norma técnica da Secretaria Estadual de Saúde, divulgada já nesta quinta-feira, a população vacinada até o dia 8 de julho, com os imunizantes da Pfizer e AstraZeneca, deve antecipar a segunda dose da vacina. Veja a importância de completar o ciclo da imunização nesta reportagem. Se você já tomou a primeira dose contra a Covid até o mês de julho, é hora de consultar o RN mais vacina e ver se já está na data de receber o reforço. O estado do Rio Grande do Norte adota, a partir de agora, uma nova recomendação. A CESAP, ela enviou uma nota técnica, no caso com a nova orientação, para redução do intervalo da segunda dose, que ocorria que a vacina da Pfizer e da AstraZeneca, a recomendação era de 12 semanas, 90 dias. E passa agora a ser com 60 dias, ou seja, 8 semanas. A partir de 8 semanas, já está autorizado a se administrar a segunda dose de um desses dois imunizantes, Pfizer ou AstraZeneca. Com isso, o estudante Igor antecipou a vez e garantiu reforço. Só assim que eu vi no RN mais vacina, que poderia tomar a segunda dose, eu já vinha antecipado. Se eu não me engano, estava para o próximo mês, a previsão, e eu vi que mudou, foi quando eu vim para cá. Muito importante completar o ciclo vacinal para estar realmente protegido da melhor forma possível. A segunda dose é tão importante quanto a D1. Essa daqui é a minha D2. Um momento esperado, mas esse é um trabalho que deve ser feito em conjunto. E por isso mesmo, você precisa fazer a sua parte. Diante da presença da nova variante no Estado, tentando diminuir a disseminação dessa nova cepa, foi decidido reduzir esse intervalo de tempo para garantir uma maior proteção de toda a população com as segundas doses. Para quem se encaixa no público da campanha, basta procurar o ginásio do SESI ou uma unidade básica de saúde. No ginásio, o horário de funcionamento é das oito da manhã às quatro horas da tarde. É necessário apresentar um documento com foto e o cartão de vacina para receber a D2. Ah, e uma outra novidade é que, a partir de agora, o município passa a vacinar adolescentes de 12 a 17 anos de idade. O público inicial a ser vacinado de 12 a 17 anos serão as gestantes hipoérperas. Só esse público será vacinado e serão, no caso, com doses da Pfizer, que é o imunizante que está autorizado pela Anvisa até o momento para essa faixa etária. Está aí, pois é. Então, atenção aí para todo mundo. Segunda dose. O Ronaldo já está com a data marcada aí, né, da sua segunda dose. Você também, que é responsável por adolescentes, então, prepara a documentação. Comprovante de residência, documento de identificação com foto, aí você pega a original, pega a Xerox também, carteira de vacinação para levar os adolescentes, os jovens de 12 a 17 anos. Está chegando o momento. Aí vai ter mais segurança para irem à escola, né, Vunuza? É, Carol, reforçando que esta decisão da Câmara Técnica aqui do Estado segue recomendação, orientação do Ministério da Saúde, que permitiu essa antecipação justamente por causa da variante Delta, que preocupa as autoridades de saúde. E aí, o governo federal garante a chegada de imunizantes suficiente para toda esta população que vai antecipar essa sua D2. Eu, por exemplo, estava com a minha D2 para tomar no início de outubro. Então, foi antecipada para o domingo, dia 12. Então, realmente, vai ter que ter uma logística bem mais acelerada para a chegada destes imunizantes, para atender toda esta população. Pois é, em conversa com o cientista Ricardo Valentim, que é do laboratório, é o diretor do laboratório, o Laís, da UFRN, perguntei a ele sobre esses números ainda muito positivos em relação à ocupação de leitos, mesmo com a variante Delta já circulando aqui no Rio Grande do Norte. Ele disse que, pelo número de vacinados, a expectativa que eles têm, a perspectiva que eles têm, eles, quando eu falo, é aquela cúpula científica que vem estudando e vem tomando as decisões aqui no Estado, é de que não haja crescimento dos números. Porque já temos pouco mais de 80% dos norte-riograndenses vacinados com a primeira dose, se encaminhando aí nesta campanha para se acelerar a segunda dose. Então, a expectativa é realmente que os números permaneçam baixos. Inclusive, o Hospital São Luís já foi desativado, muitos leitos já retornaram para leitos para outras doenças e não somente a destinação ali para a Covid-19. Que bom! Essa fala deu um certo alívio, porque se trata ali de um cientista, um estudioso, falando sobre o assunto e garantindo isso aqui em contato com o nosso jornalismo. Então, vamos esperar que assim seja, mas isso está acontecendo por conta da vacinação. Então, se você tem que completar seu ciclo de vacinação, sua segunda dose, tome. E continue mantendo os cuidados, porque o bom vai ser quando tivermos 80% da população com as duas doses. Aí sim a gente vai começar a ver decretos desobrigando o uso de máscaras, aumento aí de eventos em maior quantidade. Então, aí sim é que a vida vai estar voltando ao normal. Por enquanto, a gente ainda tem que se precaver e continuar tomando os cuidados e mantendo os protocolos. Pois é, Carol. Sem máscaras e no escuro. Mas, Carol, trazendo aqui a informação sobre o lançamento de um livro, né? Isso. Aqui em Mossoró, porque o livro Memorial da Câmara Municipal foi lançado nesta quinta-feira no plenário da Casa. Editado pela coleção Mossoróense, a obra resgata a história do poder legislativo em mais de 160 anos. Entre 1853 e 2020. É resultado de parceria entre a Fundação Vereador Aldenor Nogueira e a Fundação Vantan Rosado. Parte da pesquisa é do Raimundo Soares de Brito, falecido há nove anos e autor da obra legislativa e executiva de Mossoró, uma viagem mais do que centenária. Quem também assina esta publicação são os servidores do município, Edilson II e Heriberto Monteiro. A obra tem mais de 450 páginas. Não será vendida, mas será repassada aí a bibliotecas doadas... Essa obra será doada a bibliotecas, museus, universidades, entidades de classe, enfim. Será repassada aí para entidades representativas de Mossoró. É um belo trabalho aí das duas fundações e que, Carol, a gente que gosta de política quer dar uma olhadinha também nessa história. Pois é, é interessante para a história de Mossoró, esse apanhado, esse relato aí, que vem certamente de profundos conhecedores da Câmara Municipal. Realmente muito importante, parabenizamos aqui a Câmara Municipal pela publicação. Vamos voltar agora ao nosso bate-papo com o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Mossoró, Faviano Moreira. Nós temos aqui algumas participações. Luiz Ares, eu já fiz sua participação, viu? Jânia Cervedo, querida, um abraço para você. Muito obrigada pelo carinho. E temos aqui uma sugestão, secretário, do José Maria do Vale Fernandes. Ele é presidente do Conselho de Alimentação Escolar. E ele diz, secretário, faça um projeto que incentive os alunos e professores das escolas a criar hortas comunitárias para ajudar na merenda escolar. Nós já sentamos, agora é final de começo de agosto, com a secretária Ubeônia, e nós estamos formatando aí um projeto de hortas escolares. E o projeto, basicamente, da parte da agricultura, nós vamos entregar para a secretária qual seria o kit, uma estrutura, o que necessita para instalar uma horta na escola. Tanto horta horizontal, naquelas escolas que têm espaço, e naquelas que não possuem espaço no terreno, hortas verticais. Então, nós já estamos encaminhando isso com a secretária da Educação, essa proposta. Foi demandado, tanto pela secretária, sob pedido do nosso prefeito Alisson, e a gente já está caminhando. Em relação à parte de hortas comunitárias, diretamente com associações ou comunidades, também estamos à disposição daquelas comunidades rurais que necessitem de um apoio. Nós estamos também formatando um projeto com a secretaria de meio ambiente, onde a gente vai trabalhar também, não só com questão de hortas, mas também com algumas mudas frutíferas e de arborização da zona rural, pela produção do nosso viveiro de mudas, do nosso horto municipal. Secretário, a gente já está chegando aos últimos meses do ano, setembro, outubro, novembro, dezembro, e no instante acaba o ano. Mas o que o senhor avalia que, para este ano de 2021, a missão foi cumprida, e o que ainda vai restar como meta para os próximos anos? Para o sertanejo, para o morador da zona rural, eu vou utilizar a expressão que ele utiliza. Os meses dos bróis são aqueles onde a gente tem o calor mais intenso, o sol, onde a seca se agrava. Então, nesse restante ano, a secretaria está próximo do morador da zona rural para dar o apoio necessário da nossa missão. Nossa missão basta garantir a parte de segurança hídrica e esse apoio técnico. Então, vamos continuar dando esse apoio. E para o ano, já que nós estamos discutindo a questão do orçamento, da LOA, do PPA, a gente intensificou esses recursos e fazer com que ele tenha um planejamento a médio e longo prazo para que, ano que vem, nesse mesmo período que estejamos, mais uma vez, sem água, o que é certeza, ele já esteja um pouco mais preparado, consiga ter um tipo de planta, um tipo de animal, o tipo de preparo na infraestrutura da sua fazenda, de forma que ele aguente, sobrevive melhor nesse período, sem chuvas. Existe um acompanhamento do programa SEMEAR, depois daquele momento em que vocês fazem as entregas, e aí depois com essas famílias, com esses agricultores, já se pode ter o saldo desta edição deste ano? Sim, fizemos aí, apoiamos cerca de 4.630 agricultores, fizemos a visita em loco em mais de mil desses agricultores, fazendo acompanhamento, e esse ano a perca de safra em Mossoró superou os 50%. Então, dos 4.635 produtores que plantaram, mais da metade não conseguiam colher qualquer tipo de grão ou de forragem. E aí, para o ano, a nossa expectativa é voltar com o programa SEMEAR, porque agricultura é risco. Você só consegue colher se você efetivamente plantar. Então, na expectativa de que tenhamos um bom inverno, haverá novo plantio. E aí a gente vai trabalhar com o foco de tentar mostrar ao produtor algumas alternativas. Nós temos, por exemplo, milho e feijão, que é o binômio básico aí, mas por que não o produtor trabalhar, por exemplo, com sorgo? Por que não o produtor, ele... Nós vamos dar agora para o produtor, até o final do ano, vamos fazer análise de solo, o perfil do solo dos produtores. Então, com essa análise de solo, vamos dizer, olha, o solo da sua região é mais propício para fazer feijão, milho, sorgo, e a gente vai dar essa orientação técnica dele plantar aquilo que tem o menor risco pela condição de solo que ele possui. Secretário, recentemente o governo do Estado sancionou a lei que regulamenta a produção de mel através das abelhas sem ferrão, a meliponicultura. A secretaria já visualiza parcerias para o aumento dessa produção na zona rural de Mossoró? Isso, aqui em Mossoró... Se bem que a produção é mais na zona urbana, né? A criação dessas abelhas. Verdade. A zona rural, o foco dela maior acaba sendo a apicultura, né? A famosa abelha italiana. As abelhas sem ferrões, em Mossoró, são mais de 80 pequenos meliponicultores. Eu sou um deles, eu passo dois comérgios na minha casa, por exemplo, de Jandaira, né? Sob a orientação de Vitor Hugo, né? Que é um técnico experiente. E nós estamos atentos também a isso aí. A lei foi muito boa para o Estado, né? A gente agora tem condição desse mel sendo regulamentado, a gente conseguir vender ele de uma forma legalizada. E aí nós também temos contato com a PMEL, com a Associação de Meliponicultura aqui de Mossoró, e junto com elas a gente está traçando estratégias aí de como apoiar as meliponicultores. Em relação à questão da iluminação, né? Do programa Mossoró Iluminado, o senhor já citou aqui algumas vezes, mas quais comunidades rurais vão ser contempladas com a iluminação em LED? Olha, na previsão, na expectativa da infraestrutura do prefeito, é de todas as comunidades rurais que apresentam iluminação pública de serem contempladas com essa troca de lâmpadas LED. Então, se nós temos 137 comunidades em Mossoró, e essas apresentam iluminação, vamos dizer assim, tradicional, normal, elas serão contempladas com a iluminação LED. E nós temos aqui a pergunta, eu não sei se se dirige especificamente a esta pasta, secretário, mas a pergunta é sobre a Rose, do Costa e Silva, ela pergunta sobre o canteiro de mudas na entrada do van rosado e as doações. Está com mais ou menos cerca de 40 dias, o Viver de Mudas agora passou para a gestão da agricultura. Nós é que estamos fazendo a gestão agora do Viver de Mudas aí. E nós estamos aí estruturando o Viver de Mudas para que a gente possa abrir a distribuição. Hoje, nós não estamos ainda com o Viver aberto para a doação de mudas para a população, porque nós estamos produzindo as mudas que vão aí ser plantadas nos canteiros, nos parques, nas praças e nos jardins. Então, esse segundo momento que é da comunidade para distribuir a população, por enquanto, a gente está estruturando. E quando for entregue, nós vamos utilizar a estratégia de entregar no parque municipal. Mas, por hora, por enquanto, está sendo para os equipamentos da prefeitura. E quando a gente estruturar mais o Viver, aí será para a população. Secretário Fabiano Moreira, muito obrigada pela participação no programa de hoje. Estava vendo aqui se tinha faltado mais algum ponto, mas não temos mais tempo. Agradecemos muito, mais uma vez, pela sua presença aqui no nosso programa de hoje. Agradeço o espaço e estamos à disposição, a nossa secretaria funcionou ali na Feira do Bode, e aí, para prestar conta, para dar uma orientação e fazer com que a Zona Rural de Mossoró realmente tenha a valorização que ela merece. Seja sempre bem-vindo, secretária. Você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra 7h25 da noite ao vivo, aqui na TSM. Uma ótima noite e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho